Você além do porte de mulher rainha Conduz no peito esquerdo meu maior amigo O coração que dói quando lhe vê sozinha E apressa os batimentos toda vez que ligo Avança sem limite na ansiedade Se quebra de paixão, se queima de saudade Machuca sua alma e você dá vontade De vir até voando pra ficar comigo Você além dos olhos que tão lindos são Sorriso penetrante e um amor sem fim Me deu soberania no seu coração Que até você dormindo se comporta assim Proporciona o sonho com nós dois no leito Viola o seu silêncio, martela no seu peito Você revira a cama mas não acha jeito Desperta alucinada de amor por mim Seu coração lhe ajuda mas lhe faz sofrer No peso dos anseios de mim posso ir Provar da minha taça quando eu for beber Deitar na mesma cama quando eu for dormir Se ver comigo ao lado aonde eu só me vejo Ser presa nos meus braços, ser dona do meu beijo Fazer sua vontade e o meu desejo Entrar na minha vida e nunca mais sair No rádio quando eu canto uma canção de amor Seu coração lamenta quanto tempo faz Que sem o meu carinho e sem o meu calor Você está sofrendo mas não vem atrás Seus olhos não enxergam sem a luz dos meus Meus lábios sentem sede de beijar os seus Meu bem por nosso amor e o amor de Deus Atenda o coração que não suporto mais Seus olhos não enxergam sem a luz dos meus Meus lábios sentem sede de beijar os seus Meu bem por nosso amor e o amor de Deus Atenda o coração que não suporto mais